Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Gente, passando por aqui, pra me justificar um pouco, tô muito ausente do canal. Na verdade, eu tô fazendo muita peça repetitiva e não tem como ficar postando sempre as mesmas cores, né? Que vocês já estão até enjoados de ver. Então, como os tapetinhos hoje é cor diferente, eu vim mostrar rapidinho, tá? Então, vai ser um vídeo bem rápido, só mesmo pra mostrar, porque até eu não tinha feito assim. É aquele modelo Maísa, mas dessa maneira aqui eu ainda não tinha feito. Então, eu vim mostrar pra vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Semana que vem, gente, já vai ter vídeo aula aqui pra vocês. Então, eu vou tá aí tentando colocar mais ou menos uma vídeo aula por semana pra vocês aqui no canal, tá? Prometo, gente. Olha, eu tô usando aqui os barbantes FFA, barbante direto da fábrica. Eu uso sempre o fio 8 pra tapetes. Tanto o jogo de cozinha quanto o de banheiro, eu uso sempre o fio 8, tá? E esse aqui é o branco. E nesses dois tapetes eu usei mais ou menos aí um quilo e meio de barbante, gente. Eu usei, foi bastante, porque eles ficaram bem grandes e eu achei que ele gastou até mais que quando você faz com cor, né? Vai mudando ali as cores. Eu achei que uma cor só ficou, eu utilizei bastante. Então, o quilo que eu tinha eu usei, que eu abri, né? Que foi dessa embalagem. Eu usei tudo e ainda usei mais ou menos meio quilo, porque eu fui pegando as sobras que eu tinha nos cones e foi tudo embora. Então, eu já vou embalar pra fazer a entrega. E aí eu vim mostrar pra vocês, tá? São dois tapetes, é aquele modelinho Maisa, só que eu fiz ele, gente, com essa, a pessoa, a cliente pediu, com essa, sabe? Todo branco, mas com essa modelação. Então, eu fiz aqui as correntinhas. Eu vou levantar o celular pra vocês verem mais de pertinho. Ó, deixa eu afastar assim pra vocês verem melhor. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, porque lá eu posto todas as fotos e é melhor pra vocês verem, tá? E aí fica bom pra vocês divulgar aí pras clientes de vocês, pra pegar bastante encomenda. Então, ó, fiz um modelo normal, né? Sem trocar cor, que a gente faz ele trocando o biquinho aqui, ó, de acabamento. E aqui eu fiz o cordão de correntinhas, ó. Fiz aqui o cordão de correntinhas, colei com cola quente. Deixa eu ver se eu aproximo aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Ainda bem que a cola quente é branca, né? Então, não dá muito pra ver. Aqui eu coloquei os coraçõezinhos. Gente, é muito estranho trabalhar com a cor branca e fazer tudo assim, sabe? Mas o que a gente pede, a gente faz, né? E aqui eu coloquei essa etiquetinha, ó, eu até fixei ela com a cola pra dar, coloquei essa cor clarinha pra dar um, né, um charme aqui na peça. Então, são dois tapetes. E esse aqui tem um que ficou maior ainda que o outro. Eu acho que foi esse aqui, ó, ele ficou maior, acho que a tensão de ponto, né? Então, tava, fiz um em um dia e o outro no outro. Então, esse aqui ele ficou um pouco maior que esse de baixo que eu mostrei pra vocês, ó. Mas todo branquinho, gente. É lindo de se ver, mas assim, pra usar é complicado, né? Colocar isso aqui no chão, meu Deus do céu. E é isso. Vou deixar o contato da fábrica pra vocês aqui na descrição. Vou deixar o meu Instagram, que eu voltei, né? Eu estou com o meu Instagram. E também tem um outro Instagram que eu criei pra tá colocando lá também, é, fotinha pra vocês, tá? Então, eu vou deixar os dois. Tem também a minha página no Facebook, é onde eu faço a divulgação dos meus trabalhos. E lá também você pode comprar, tá? Você que assiste aqui o meu canal, que gosta das minhas peças e que não faz o crochê, pode me chamar lá. Que eu envio aí pra todo o Brasil, tá bom? É lá eu posto, né, os trabalhos. E aí, se você gostou de alguma coisa, é só me chamar, que geralmente eu deixo o WhatsApp na descrição do trabalho, tá bom? E aí você me chama. E aí eu vejo o consulto frete aí pra você, quanto que fica, tá? Vale a pena, gente. Porque investir no artesanato é muito bom, porque são umas peças bem luxuosas, né? É muito lindo. Esse aqui eu tô encantada com esses tapetes, porém são branquinhos. Então, é complicado. Branco é difícil, até pra você crochetar. Se você tiver, for muito calor, a mão soa, você tem que calar na mão. É bem chatinho. Mas é isso, tá bom? O vídeo é esse bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês, que eu tô meio assumida. Já fiz essa semana o jogo de banheiro love, gente. E nem mostrei, porque é as mesmas cores, foi rosa com bordô. Então, já fiz o envio, não mostrei pra vocês, porque eu acho que não vale a pena. O bom é quando tem cor nova, cozinha diferente. Se fez algum trabalho aqui do canal, vai lá no Instagram, me marca pra mim compartilhar aí com você o seu trabalho, tá bom? E se não fez, eu te convido a fazer, porque é peças bem lucrativas. E eu tenho certeza que você vai aí arrumar muita encomenda quando você passar e apostar essas peças aqui do canal, tá? Então, ótimo final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fio 8 e agulha 3,5, tá bom? Meu ponto é um pouquinho largo, então eu trabalhei com a 3,5, mas você vai adaptar aí com a agulha que você faz. Dá pra fazer no fio 6 também. Então, um tapetinho desse, gente, ele tá saindo a 50 reais. Você que quer aí adquirir, tá bom? 50 reais o tapetinho aí é mais, tá? Tem vídeo aula aqui no canal. Então, dá uma procuradinha aí na playlist, né? Vídeo aula do canal da Jane, que você vai encontrar aí o passo a passo dessa lindeza, tá? Então, é isso. Já falei demais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.